Bom dia, pessoal! Hoje vamos para mais uma aula de química orgânica e vamos estar falando especificamente das reações orgânicas que ocorrem nos aldeídos e nas cetonas, tá bom? Na verdade, algumas delas nós já vimos, então só vamos estar fazendo uma revisão e só vamos ver mesmo as novidades, né? Então, vamos primeiro para uma revisão básica, né? O que que aldeídos e cetonas têm em comum entre si? O que eles têm em comum é a presença da carbonila na sua estrutura, né? Lembrando que nas cetonas, esta carbonila encontra-se ligada a um carbono secundário e nos aldeídos, esta carbonila encontra-se ligada a um carbono primário. Ou seja, nas cetonas, a carbonila tem que estar entre dois carbonos e nos aldeídos, esta carbonila tem que estar na ponta da cadeia, né? Os aldeídos e a cetona são de grande importância industrial, né? Por exemplo, o aldeído mais simples que nós temos que é o metanal ou aldeído fórmico, né? Quando preparamos uma solução aquosa desse metanal com uma concentração de 40% em massa, iremos obter o formol, né? Ou formaldeído. Além disso, nós temos aí um aldeído, que é o cinamaldeído, que é aquele aldeído característico do, é extraído do óleo da canela, ele é muito utilizado na indústria alimentícia. As cetonas, por sua vez, por terem odores característicos, principalmente, as cetonas cíclicas, que têm odores agradáveis, elas podem ser utilizadas tanto na indústria farmacêutica, como alimentícia, como a de cosméticos, tá? Nós já vimos algumas reações de aldeídos e cetonas, quando, na última aula, nós vimos a oxidação de álcoois, né? Então, nós sabemos que aldeídos e cetonas podem sofrer reações de oxidação, e se tem a reação de oxidação, temos também a reação de redução. Só para lembrar, então, na reação de oxidação de álcoois, um álcool primário sofre oxidação e vira um aldeído, né? E se pararmos aí a oxidação, temos uma oxidação parcial deste álcool primário. Mas, nós já tínhamos visto também, que este aldeído pode também sofrer uma oxidação e vai virar um ácido carboxílico. Então, o aldeído sofre, sim, uma reação de oxidação, onde ele se torna um ácido carboxílico. A reação inversa, o ácido carboxílico virando aldeído, é a reação de redução, né? Acetonas, como é que fazemos a oxidação da acetona? Então, vamos lembrar lá do álcool de novo. O álcool secundário se oxida e vira uma acetona, mas a acetona não sofre mais nenhuma oxidação, porque o carbono já atingiu o seu número máximo de oxidação, que é o mais 4, tá? Então, aldeído sofre oxidação e vira ácido carboxílico. Ácido carboxílico sofre redução e vira aldeído. Cetona não sofre oxidação, portanto, não temos reação de redução de cetonas, né? Agora, vamos ao novo hoje. No novo de hoje, vocês vão aprender a reação de aldeídos e cetonas com composto de grinhar. Mas o que é este composto de grinhar? Então, vamos ver aqui. O composto de grinhar é um dos mais importantes compostos organometálicos. O que são compostos organometálicos? São compostos que vão ter pelo menos um átomo de um metal qualquer ligado diretamente ao átomo de carbono, tá? Então, olha uns exemplos aqui de composto de grinhar. Então, tem a parte aqui, ó, orgânica, né? Que seria o metil. E olha o metal ligado a este metil aqui, que é o magnésio. Esta é a parte orgânica, né? E aqui temos a parte do metal. No caso aqui, é o magnésio, né? E claro, né? Completando a ligação aqui, organometálicos, né? Vamos ter sempre a presença de um halogênio. Então, um composto metálico pode ser um floreto, um cloreto, um iodeto, um brometo. Essa parte orgânica pode ser um grupo substituinte qualquer. Metil, etil, fenil, benzil, vinil, qualquer um. E o magnésio, tá? Normalmente, o metal sempre será o magnésio. Todo e qualquer composto de grinhar vai apresentar essa estrutura aqui, né? Então, este composto de grinhar, que eu circulei em verde, é o cloreto de metil magnésio. Olha um outro exemplo aqui de outro composto de grinhar, que eu vou circular com azul escuro, né? É esse daqui, ó. Esse daqui é o iodeto, né? Ó, o iodo aqui. O grupo substituinte, que é o etil, iodeto de etil magnésio. Alteídos e cetonas reagem com o composto de grinhar para produzir álcoois primários, secundários ou terciários, tá? Então, a partir de aldeídos e cetonas, eu posso ter a produção de álcoois primários, secundários ou terciários, se fizer a reação com qualquer composto de grinhar, tá bom? Então, vamos ver como é que ficaria isso. Aqui, pessoal, é um resuminho das reações que podem ocorrer, tá? Sempre que tivermos o metanal ou aldeído fórmico reagindo com qualquer composto de grinhar, nós iremos formar um álcool primário, né? E sempre em meio a poço, tá, pessoal? Essa reação sempre ocorre em meio a poço. Qualquer outro aldeído, etanal, propanal, propenal, qualquer outro aldeído, reagindo com qualquer composto de grinhar, em meio a poço, sempre irá produzir um álcool secundário. Qualquer cetona com qualquer composto de grinhar em meio a poço, vai produzir um álcool terciário. Essas são as reações que ocorrem com o composto de grinhar, tá? Eu vou dar exemplos de um aldeído qualquer e de uma cetona, mas só se recordem de que o metanal, especificamente o metanal, que é um aldeído que só tem um carbono na sua estrutura, olha aqui, ó, mede, vai formar o álcool primário. Qualquer outro aldeído, qualquer outro aldeído com composto de grinhar, forma o álcool secundário, né? E qualquer cetona, qualquer uma com composto de grinhar, sempre vai formar um álcool terciário, tá bom? Só para lembrar, álcool primário, oxidrila está ligada a um carbono primário. Álcool secundário, oxidrila está ligada a um carbono secundário. Álcool terciário, oxidrila estará ligada a um carbono terciário, ok? Bom, então aqui, pessoal, nós vamos ter, né, o exemplo da reação de um aldeído com composto de grinhar. O aldeído que eu peguei para usar como exemplo foi o etanal, né? Então, lembrando que qualquer aldeído, com exceção do metanal, forma um álcool secundário, porque se for o metanal, teremos a formação de um álcool primário. E sempre teremos, pessoal, como subproduto, um sal básico, um hidroxissal, tá bom? Aqui nesta reação, então, vamos entender esta reação aqui, ó. Presença da carbonila em um carbono primário, ou seja, na ponta da cadeia, temos um aldeído reagindo com brometodimetil magnésio, né? Então, uma parte orgânica ligada a uma parte metálica, que é o magnésio, isso vai dar um composto organometálico, que é o composto de grinhar. Como é que se dá esta reação? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Vai romper a ligação pi da carbonila, ou seja, entre carbono e oxigênio. O oxigênio, por ser muito mais eletronegativo do que o carbono, vai levar os dois elétrons da quebra da ligação pi para perto dele, deixando ele mais negativo. Como o carbono, esses dois elétrons aqui da quebra da ligação pi foram afastados, este carbono vai ficar mais positivo. Os elétrons estão mais próximos do oxigênio do que o carbono. Então, o oxigênio fica com uma carga parcialmente negativa, e o carbono com uma carga parcialmente positiva. Aqui no composto de grinhar, aqui é óbvio, já sabemos, por causa da química inorgânica, né? Os metais têm tendência a doar elétrons. Então, o magnésio é quem tem carga positiva. E o carbono vai ficar, o carbono do composto de grinhar vai ter uma carga negativa, tá? E aí, o que nós sabemos? Que carga positiva atrai carga negativa. E aqui vai ocorrer, então, um ataque nucleófilo, onde a parte negativa do composto de grinhar, que é sempre onde temos a parte orgânica, vai se unir com a parte positiva do aldeído, né? Então, ó, olha aqui, fiz a ligação aqui, ó, tá vendo? A parte negativa do composto de grinhar, nós ligamos com a parte positiva do aldeído, né? E aí, essa parte toda aqui negativa, vai atrair, que é a parte do oxigênio, vai atrair a parte positiva do composto de grinhar, que seria essa parte do MgBr, né? Só que isso ainda vai reagir com água. E aí, o que vai acontecer? A oxidrila da água vai entrar aqui, entre o magnésio e o bromo, formando o subproduto, que é um hidroxsal, ou um sal básico. E o hidrogênio da água vai se ligar ao oxigênio, que é muito eletronegativo, formando oxidrila. E assim se dá a reação do aldeído com o composto de grinhar, onde foi formado, aqui no caso, o álcool isopropílico, ou 2-propanol. E, como subproduto, o mono-hidroxiprometo de magnésio. Tá? Então, sempre assim. E essa reação com o composto de grinhar se dá por um ataque nucleófilo. Tá bom? Agora, vamos ver a reação da cetona com uma cetona qualquer, com um composto de grinhar. É o mesmo princípio. Tá bom? Aqui nós pegamos a propanona, que é a cetona mais simples que temos, né? Já que a carbonila está ligada a um carbono secundário. Então, isto é uma cetona. Né? Ó, esse carbono aqui é um carbono secundário. E essa cetona mais simples, né? A propanona recebe o nome comercial de acetona e é utilizada na indústria de cosméticos como solvente para retirada de esmalte da unha, né? Mas ela tem outras utilidades aí também. Tá bom? Então, aqui, novamente, o que vai acontecer? Então, temos a propanona reagindo, olha, com o iodeto de metil magnésio, composto de grinhar. Iodeto de metil magnésio. Cetona sofre reação com o composto de grinhar? Sim, sofre reação formando um álcool terciário. Como? Da mesma maneira, vamos romper a ligação pi da carbonila, ou seja, do carbono com oxigênio. Como o carbono é muito mais eletronegativo, ele fica com os dois elétrons sobre ele, adquirindo uma carga parcialmente negativa. E o carbono vai ficar, né? O carbono da carbonila vai ficar com uma carga parcialmente positiva. Aí, aqui no nosso composto de grinhar, no iodeto de metil magnésio. O magnésio, por ser metal doa elétrons, tem carga positiva. Então, quem ficará com a carga negativa é a parte orgânica do composto de grinhar, como no anterior. Tudo igual, pessoal. Esta parte negativa, que é a parte orgânica, é a parte do grupo substituinte, irá se ligar ao carbono. Né? E toda esta parte positiva aqui, do magnésio e do iodo, irá se ligar à parte negativa desta acetona, que é o oxigênio. Mas, no entanto, este composto, que seria um composto intermediário, ainda reage com a água, né? Onde o hidrogênio se liga ao oxigênio. E a oxidrela vai entrar entre o magnésio e o halogênio para formar o sal básico ou hidroxissal. Então, sal básico formado, iodeto básico de magnésio, ou mono, hidroxiodeto de magnésio. Né? E aí, como é que ficou aqui o nosso álcool? Ó, aqui o carbono que nós adicionamos, ele já tinha, ó, um, dois, três carbonos. E adicionamos o outro carbono na quebra da ligação. Aqui, ó, né? Então, ficou dois metil, dois propanol. A oxidrela ligada a um carbono terciário. Então, este álcool é um álcool terciário. Tudo bem, pessoal? Espero aí que tenha, que tenham entendido. E é só isso, tá? É a reação, é só isso, sempre desse mesmo jeito, tá? Lembrem-se que é química. Então, uma ciência exata e experimental. Não teremos exceções. Será sempre desta maneira que será feito. Tá bom? Então, um abraço a todos aí. Espero que estejam todos bem. E até a próxima aula.